Olá, tudo bem aí? Tive um problema técnico aqui, mas enfim, vamos fazer a live através do meu, ao invés de fazer do portal, porque aconteceu algum problema aqui na transmissão do portal, tá? Mas de qualquer modo, é importante a gente conseguir fazer a nossa live de hoje, tá? Eu vou deixar ela salva pra gente poder colocá-la no portal também, tá bom? Mas você que tá chegando aqui, já chama os teus amigos, você que tá aqui no Paula Cacenho Vaz, por favor, entra no Paula Cacenho Vaz oficial, pra você poder me olhar de frente, tá? Vou pedir que vocês venham aqui pro Paula Cacenho Vaz oficial, que é pra ele que eu vou olhar aqui, tá bom? Hoje nós temos uma live muito especial, nós estamos aí na última segunda-feira do mês, né gente? Que coisa do mês do ano, do ano de 2020, um ano tão importante na nossa vida, um ano com tantos desafios, com tantas superações também, se você tá aqui me assistindo, com certeza você quer algo a mais da vida e o nosso tema de hoje é como viver todos os dias como se fosse um ano novo. Tem uma convidada muito especial, a doutora Armanda Rufino vai estar aqui comigo, transmitindo essa live, batendo um papo sobre isso, a gente também com uma energia super boa e nós vamos trazer aqui pra vocês quatro passos pra você viver realmente todos os dias como se fosse um ano novo, tá bom? Então fica com a gente, então mais uma vez você que tá chegando aqui no Paula Cacenho Vaz, vou pedir que você venha pro Paula Cacenho Vaz oficial. Fábio, você que entrou aí, pode escrever aí pra mim, Paula Cacenho Vaz oficial, eu vou finalizar essa live do Paula Cacenho Vaz daqui a pouquinho, tá bom? Porque nós vamos seguir juntos aqui nessa outra live. Então eu vou pedir que você faça o convite, antes de chamar a doutora Armanda, vou pedir que ela também faça isso, tá? Que ela mande aqui o convite pros amigos que estiverem ao vivo ali. Lembra que toda vez que a gente chama uma pessoa pra participar junto com a gente, de uma certa forma a gente tá transbordando, né? A gente tá levando adiante a oportunidade das pessoas de participarem, de agregarem conhecimento e de se tornarem uma pessoa melhor através das coisas que a gente troca aqui. A gente tem muitos relatos de pessoas que depois de terem enviado a oportunidade de participar de uma live com a gente, as pessoas falam, nossa, eu fui tão agradecida porque fulano diz que mudou de vida ao convidar fulano de tal, e no fim eu morria de vergonha de chamar as pessoas, mas quando eu passei a chamar eu comecei a ser surpreendida, né? Então, meu convite a você é que você transborde essa oportunidade pra outras pessoas, tá bom? Eu vou mandando aqui pra alguns e... Ai, dá vontade de mandar pra todo mundo! Mas é isso então, vamos lá pessoal, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu chamar a doutora Armanda aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vivi, você já recebeu também, né? Elogios, acho que foi você que uma vez estava aqui junto com a gente na live, e a pessoa falou, nossa, Vivi que me chamou, Vivi que me convidou, e a live mudou minha vida. Então, assim, a gente subestima muitas vezes o poder da gente transbordar na vida dos outros, né? Então, vamos lá, escreve aí, hashtag, eu sou vida viva. A gente ia fazer essa live pelo portal Vida Viva, mas aconteceu algum problema tecnológico aqui que eu não consegui resolver de última hora, por isso até eu atrasei pra gente começar. Ei, doutora Erika aqui, Itamires, oi gente, que delícia que vocês chegaram. Convido os amigos pra gente começar juntos aqui, tá? Vou só escrever o título da live aqui, como viver todos... Tá na live certa, doutora Glaucia. Agora você tá na live certa, eu já vou finalizar outra live ali. Pessoal, ó, quem chegou aqui, vem pro Paula Cassanho Vaz Oficial, por favor, Cecília. Vem pro Paula Cassanho Vaz Oficial, tá bom? Vou finalizar aqui. Beijinho! Deixa eu finalizar pra não confundir, que senão é muita informação, tá? Então, o nome da nossa live de hoje é Como Viver Todos os Dias de 2021, como se fosse um ano novo. Tamires, sua linda! Que delícia você aqui, Luiz Guilherme. Cadê a doutora Armanda? Deixa eu chamá-la aqui. A doutora do programa Vida Viva junto comigo. Psiquiatra maravilhosa, facilitadora de transformação sistêmica. Uma psiquiatra que tem uma visão fora do comum, que eu admiro demais. Oi, querida! Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. É com emoção ou sem emoção, hein? Oi? É com emoção ou sem emoção essa live? É com emoção, sempre, né? Ai, que delícia, muito delícia. Mas é a emoção com razão, que é uma combinação maravilhosa. Aí a gente vai longe mesmo, né? É, com certeza. Maravilhosa. Que delícia, seja muito bem-vinda aqui pra esse nosso tema tão especial, né? Porque hoje, tava me dando conta, Armanda, caramba, hoje é a última segunda-feira do ano mais louco que já aconteceu na Terra, pelo menos na minha existência, da minha cognição, né? Não sei se você tem um ano tão louco como esse na tua vida. Então, bom, pra quem me conhece, né? É só me fazer uma apresentação pequenininha aqui, né? Eu sou a Armanda, sou médica-psiquiatra, facilitadora sistêmica, parceira da Paula, agora na Paula, cada vez da maneira mais estruturada, né? Mais, com mais resultados práticos. Então, acho que a gente vem falar disso hoje também, da nossa experiência juntos e desse programa que a gente tá levando juntos, que é o programa Vida Vida. Vida Vida com outros facilitadores, com outras pessoas que estão fazendo acontecer um ano nesse nosso mês de dezembro, né? Foi tudo muito intenso. Literalmente. Muito intenso. E 2020 também foi um ano muito intenso. Antes de eu continuar, só quero falar um oi pra minha sobrinha, que ela tá aqui hoje, a Mariana. E ela falou, tia, me dá um oi na live. Então, eu tô dando um oi pra ela, que é a minha paixão, minha sobrinha maravilhosa. Então, um oi bem especial pra Mari, que tá aí com a gente. Que delícia. Já recebeu um elogio ali. Lindo cabelo, doutora Armanda. Meus cabelos enrolados, de chuva hoje. Tá chovendo aqui em Ribeirão, tá aqui em Ribeirão Preto. Que delícia. E, Paula, esse é o ano mais ilusitado que a gente pode ter vivido. Acho que nenhuma das nossas televisões é um ano surpreendente. Podia ter imaginado tudo o que aconteceu aqui, né? Tudo o que saiu do nosso controle. Acho que foi um ano de muita, muita, dessa situação, né? De sair do controle. Isso sempre é muito apavorante pra todos nós. É algo que nos desafia bastante. Então, eu vejo que... Agora, uma coisa que eu tenho falado em todas as pacientes, as pessoas que eu conheço, pra mim mesmo, é o seguinte. O que aconteceu, o Covid, todas as repercussões dele na nossa vida, não estava no nosso controle. Mas fazer esse ano valer a pena está no nosso controle. Isso é que está no nosso controle. Fazer valer a pena, né? Como tornar esse ano uma grande oportunidade e fechar com o saldo contínuo. Obviamente, muitas mortes aconteceram, muito sofrimento está em jogo. Mas, mesmo assim, cabe a nós fazer valer a pena. Inclusive, essas mortes, inclusive essa dor e sofrimento que precisou acontecer nesse ano. Não houve controle em relação a isso, né? O som está reverberando, gente? Eu não sei o que fazer. O que é reverberando pra vocês? É tipo dando eco? Vamos, eu vou mudar de lugar aqui, se for o caso. Sim, isso que você traz, né, Amanda? De que está no nosso controle, esse é o maior movimento que nós vamos trabalhar hoje aqui, inclusive. Porque o tema da nossa live é como viver todos os dias como se fosse um ano novo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que pra gente conseguir viver todos os dias como se fosse um ano novo, o primeiro passo é a gente compreender que existe um poder mental de ressignificar as coisas. E é um poder que nós não sabemos que temos. É muito, muito... É o que a gente mais tem estudado recentemente, especialmente no programa Vida Viva e toda essa metodologia que a gente está desenvolvendo e vivendo juntos, né? A gente está vendo como que a gente tem um poder fora do comum de criar a nossa vida. Esse poder, ele é aqui, ele é mental. Só que pelo fato da gente... Peraí, deixa eu achar o buraquinho aqui. Pelo fato... Agora... Me diz se melhorou a minha voz aqui. Melhorou bastante. Está reverberando. Melhorou? Também, melhorou bastante. Tá, então agora vamos de fone aqui. Mas assim, pelo fato da gente não ter o conhecimento, Armanda, do poder que a gente tem de determinar as coisas, de fazer do limão uma limonada, é uma expressão tão forte, né? Todo mundo fala, ah, é fazer do limão uma limonada. Mas a gente não aprende na escola o que é pegar uma situação difícil e transformá-la num recurso. A gente não aprende na escola, da vida, nem em casa, nem na escola mesmo, física ali, como olhar e extrair aprendizados, extrair forças do maior problema da sua vida. A gente não aprende a ressignificar. Por conta disso, a gente vive à mercê das circunstâncias e automaticamente, quando uma situação que está fora do nosso controle acontece, a gente simplesmente... A gente, numa forma geral de se dizer, a gente sucumbe, a gente mergulha... Fica a deriva, né, Paula? A deriva, assim, é como um barco que não tem motor, assim. A gente fica a deriva e vem à mercê das circunstâncias. As circunstâncias vão determinando a nossa vida. As circunstâncias determinando a nossa vida. Essa frase é extraordinária. Então, até alguém escreveu alguma coisa aqui. Gostaria muito de saber como viver, pra mim, em 2021, depois de ser largada com minha filha bebê. Aham. Delema, não consigo viver um outro amor. Vivo bebendo, sim. Na verdade, isso daí é um dos movimentos que a gente vai, acho que eu ia abordar aqui um pouquinho, Vivi. Que, na verdade, assim, quando eu vivo pro outro, é porque eu ainda não descobri que tudo que eu tô buscando fora, inclusive nas minhas relações, está dentro de mim. E isso é até, de repente, uma boa reflexão pra gente trazer logo no começo aqui, Armanda, que é esse movimento, né? De como a gente é treinado pra viver para fora. Como a gente é treinado pra buscar nas nossas relações, pra buscar no nosso trabalho, pra buscar na escola, aquilo que, na verdade, está dentro. A gente trabalha muito essa volta pra casa, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Esse movimento, né? De olhar pra fora, mas, na verdade, buscar fora o que a gente precisa encontrar dentro. Então, Paula, eu vejo que uma coisa importante da gente dizer aqui é que isso que você falou da gente tornar uma dificuldade de recurso, da gente tornar um ano tão desafiador, fazer esse ano valer a pena na nossa vida. E, inclusive, a gente encontrar dentro de nós o que a gente está projetando fora e se envolve na metodologia. Aí que tá. Isso precisa de um método, porque, às vezes, a gente até sabe disso, tá? Eu até sei que eu posso ter dentro de mim o que eu tô procurando outro, mas como que eu faço isso? Como que eu faço caminho de volta pra casa? Como que eu faço... Como que eu posso ter um dia que seja um dia produtivo no sentido de transformar a minha vida em algo que vale a pena, transformar as dificuldades em recursos, né? Então, eu vejo que uma coisa que eu fui percebendo ao longo da minha vida é que só a gente ter intenção de fazer as coisas não resolve, no sentido que a gente tem que ter um método. a gente tem que ter uma estrutura pra fazer as coisas. Então, essa é a questão. Porque, às vezes, a gente... Isso que você falou, Paula, transformar limão em limonada, intuitivamente, a gente já ouviu... Ah, é verdade, a gente pode transformar limão em limonada, mas a questão é como. Como fazer isso? As coisas precisam de método na vida, sabe? Um dia pra dar certo, a gente precisa acordar com uma intenção e com uma estrutura pra que esse dia dê certo. A gente precisa terminar o dia de uma determinada maneira e a vida também. a gente precisa começar a vida, viver e terminar a vida de uma maneira que a nossa vida, a nossa existência, vale a pena também. Fazer valer a pena uma existência também é um objetivo nosso, mas isso demanda muita metodologia. Isso que eu tô aprendendo ao longo da minha vida. É lógico que a gente tem que ter improviso, não é um método rígido que eu tô falando, mas é uma diretriz que nos permita individualmente a gente também, juntando logicamente com o que faz sentido pra nós, criar uma metodologia, uma estrutura pra que as coisas aconteçam. As coisas não acontecem só... Lembra que eu comecei a live falando a emoção mais razão? Tem que ter intenção, mas tem que ter método. Tem que ter emoção, mas tem que ter razão. A gente tem que estruturar resultado. Depende de estrutura. Coisas palpáveis acontecendo depende de estrutura, que a gente já falou aqui na live também. Depende de uma organização, depende de uma sistematização das coisas também. Então, acho que isso é um ponto bem importante que eu gostaria de frisar antes mesmo dessa pergunta que você fez, dessa questão do externo refletir muito, da gente projetar fora o que na verdade tem que encontrar dentro. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Acho que é um ponto importante da gente trazer. Sim, sim. Eu achei bem interessante que você traz, resumindo, né, que improviso e flexibilidade podem combinar com uma base, uma diretriz, um planejamento, uma orientação. Isso mesmo. Porque acho que muitas das pessoas acabam não conseguindo se organizar na vida, não conseguindo ter um método para fazer as coisas, e nem mesmo, nem criar o seu próprio método, porque nem se sentem autorizadas para isso, mas porque acham que criar um método é uma estrutura rígida, uma disciplina rigorosa, de tal maneira que a pessoa perde a diversão. E acho que uma das coisas que nós descobrimos muito juntas na construção dessa metodologia é como trazer a flexibilidade e a diversão para o método. Eu posso acordar de manhã cantando e fazendo afirmações positivas e tomando banho gelado, dando três gritinhos no banheiro. Mesmo tendo passado por um aprofundamento muito delicado, porque a gente trabalha temas muito profundos no nosso trabalho. Você que é psiquiatra, então eu fico imaginando, a gente tem trocado experiências dos casos clínicos também, a gente vê quanta densidade existe no nosso trabalho, na nossa vida, mas pera lá, como que eu posso, essa é uma pergunta que vocês podem até escrever, tá? Como eu posso viver a minha vida de uma forma mais divertida fazendo o que tem que ser feito? Olha que pergunta linda! Vou até anotar essa porque eu gostei também. Como que a gente pode viver a nossa vida de uma forma mais divertida, mas com responsabilidade e com resultado? Acho que isso é um ponto muito importante. Uau! Fala de novo. Como que a gente pode viver uma vida divertida, uma jornada divertida, mas com responsabilidade, com comprometimento, com resultado? Porque senão a gente tem essa mania, a nossa mente, ela é dual, então ela é uma coisa ou outra, dia ou noite, branco ou preto, ela exclui os 500 tons de cinza. Né? Boa! E uma coisa importante é que não precisa ser Uau, pode ser leve e divertida ao mesmo tempo profundo, pode ser uma coisa alegre, mas com responsabilidade. Então, às vezes, a gente acha que ou a gente fica se divertindo pela vida, Hakuna Matata, lembra do Rei Leão? Que daí ele ficava um Hakuna Matata só se divertindo e ele tinha esquecido da responsabilidade de assumir que ele era o rei, ele era o filho do rei, e o reinado, e a terra dele dependia dele. Então, a gente exclui as coisas, é cumprir nossa missão e ter resultados na vida, ou viver com diversão e leveza e alegria. Não, essas coisas podem, e acho que até devem estar integradas mesmo, né? É, da gente viver com leveza e alegria. Eu falo isso por mim, porque durante muito tempo da minha vida eu fui muito responsável, sério, e era pesado pra mim cumprir minha missão. E eu fui aprendendo, inclusive com você, e inclusive com meu marido, que eu sou bem divertida, ter uma criança interior bem, como que eu diria, bem livre e solta. Bem presente e livre, né? Bem presente. Pra quem não viu a dancinha da terça passada, depois eu coloco o marido dela fazendo uma dancinha da egípcia. É uma figura, né? Então, eu vim aprendendo como que a gente pode integrar essas coisas e ser responsável pelos resultados da nossa vida, mas sempre com alegria. mas sem abrir mão do método, Paula, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, porque se não, método significa ser um barco ao motor. Significa assim, por mais que tenha tempestade fora, o motor, ele vai me guiar até lá. E a deriva significa você não ter método, a deriva significa ver uma onda, bate e pum, você vai pra um lado. Vem a próxima, bate e vai pro outro. Então, eu acho que a metodologia significa você ter um barco ao motor, que você sabe onde vai chegar. Só que, lógico, eu sempre falo que os pacientes assim também pras pessoas, a direção é a mais importante, a velocidade nem tanto. Então, mesmo tendo um motor, pode ser que vem uma tempestade, você mude um pouquinho o rumo, mas a direção tá lá. Eu acho que o método é esse. Qual é a direção? Até porque ir muito rápido na direção errada... Essa é pior, né? Muitos coaches falam isso e acham barato, né? Porque você ir muito rápido na direção errada, o bagulho é louco, né? Pois é. Então, eu vejo que isso, integrar essas coisas é muito importante. Da mesma maneira como você falou na tua pergunta, integrar o que tá dentro e o que tá fora. A gente tem uma tendência muito grande de se ligar ao que tá fora. Justamente porque é difícil ficar dentro, a gente não tem esse treino. É preciso treinar pra ficar dentro também. E através de metodologias de meditação, de encontro de constelação, você se dispõe a estar inteiro ali olhando pra dentro. É desafiador olhar pra dentro. Então, o nosso treino que a gente vive no automático é projetar fora, é viver as circunstâncias, é viver a tempestade como sendo um barco à deriva e projetar no outro a responsabilidade que na verdade é nossa. Aí que tá. Nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. Gente, isso é um aprendizado muito doloroso às vezes, mas ele é real, altamente real. 100%. Mas, ó, pegando essa tua fala, vou até fazer um rápido exercício aqui, porque a gente tá mais, né, descontraída aqui, guiadas, que inclusive existe uma grande diferença entre ser guiada, a minha internet atua, existe uma grande diferença entre ser guiado, fluir, versus estar na deriva, igual a Armanda tava falando, né, estar na deriva e você não tem método nenhum, você tá vivendo a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, aí a onda vem, te engole, isso é uma coisa. Ser guiada é outra coisa, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui, que é levar a vida com confiança em algo muito maior. Entrega, isso, Paula. Ao mesmo tempo que você tá consciente. Essa diferença é muito importante, muito importante. Aí a Armanda traz uma fala bem importante aqui, que é, você sente essa frase, tá, eu vou falar essa frase, conforme ela disse, vou pedir que você sinta essa frase dentro de você, dentro do seu coração. Você é 100% responsável pelas suas escolhas. 100%, diga até em paz alta aí, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu vou dar uma intenção aqui para os dois cubinhos, para a gente fazer um exercício, para ver o que você fica quando você fala essa frase, tá? Pessoal, vocês estão com a gente aí? Dá um ok aí quem tá com a gente, levanta uma mãozinha direita, mãozinha esquerda, pode falar. Paula, e só uma coisa que eu queria agregar é o seguinte, você é 100% responsável pelas suas escolhas, inclusive quando você não escolhe. Quando você acredita que você não tá podendo escolher e que você tá à deriva, inclusive nesse momento você é 100% responsável. Não escolher é uma escolha. Porque o contexto e a onda te levar também é uma escolha. Mesmo não escolher. Agora vocês têm que escrever assim, chupa que é de uva. Amarelo. Amarelo, olha eu aqui falando. Não, não vou contar pra vocês, tá? Esse aqui vai ter uma intenção e o vermelho vai ter uma intenção. Então vamos lá, repita comigo novamente. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu vou pedir que você, Armanda, represente o movimento do grupo, o inconsciente coletivo do grupo, tá? Você não é você agora. Você está representando as pessoas, você está representando as pessoas, o principal movimento que o grupo toma quando diz, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Nós vamos fazer o primeiro olhar e você vai me dizer qual dos dois cubinhos chama mais a tua atenção quando você repete, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. O vermelho. Qual te chama mais atenção à primeira vista? O vermelho. Vocês podem fazer o exercício aí também, tá? Ok. Então, à primeira vista, o vermelho. Ok. Agora nós vamos fazer um segundo olhar, tá? Você vai olhar os dois aqui e agora no mesmo tema que a gente está trabalhando, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, qual que tem mais luz pra você? Engraçado que o branco agora ficou bem maior. Pra mim. Ele é maior. O branco é maior. Ele tem mais luz, a gente chama mais atenção. Ok. Agora você vai fazer uma intenção assim, na luz da verdade, pode até repetir comigo. Na luz da verdade. Na minha melhor consciência. Na minha melhor consciência. Qual é o que verdadeiramente responde? Qual é o que verdadeiramente responde? Quando eu penso que eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Quando eu penso que eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Então você vai sentir agora, daquele jeito que a gente sente o movimento do teu corpo, como se você fosse pegar aquele que representa realmente a resposta do que você leva quando você diz eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. O branco. O branco? Ó, grupo! Vocês estão melhor do que eu imaginava! Que bonito! Eu coloquei a intenção assim, tá gente? Pode anotar aí. Talvez alguém escolheu o vermelho no final? Vermelho? A Vivi escolheu o vermelho. Quem mais escolheu o vermelho? Eu fiz um movimento com a Armanda aqui, mas não quer dizer que todo mundo, tá? Eu fiz como um geral aqui do grupo, tá? Mas assim, você pode ter escolhido o vermelho. A maior parte das pessoas... Ai meu Deus, eu tô com o cabelo aqui. Pronto, saiu. A maioria das pessoas vai escolher o vermelho, tá? Por quê? Porque o vermelho é a culpa. Eu coloquei esse movimento aqui porque é muito bacana a gente olhar pra isso. Eu coloquei o amarelo como a autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade... Existe uma leveza na autoresponsabilidade. Porque dentro da autoresponsabilidade, eu penso, ok, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, então eu vou estudar como tomar melhores decisões. Então eu vou verificar qual que é o meu papel num relacionamento quando algo dá errado. Então eu vou buscar informações pra que eu possa fazer melhor numa segunda vez quando a primeira vez não deu certo. Entende? Só que nós somos treinados pra ficar com o vermelho. Nós somos treinados pra quando eu digo eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, eu levo um peso da culpa pra casa. A maior parte das pessoas vai levar o peso da culpa pra casa. E vai pegar o poder de escolher como algo pesado ao invés de levar algo como algo leve. Entende? Por quê? Porque nós somos treinados a colocar fora o que tá dentro. Então quando eu digo eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, eu levo a vítima. Eu levo a culpa. Eu levo a densidade. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Porque quando você tá diante de uma decisão, quando você tá diante das suas escolhas, a maior parte das vezes a gente tá como criança machucada. Então, antes de você tomar qualquer decisão, se você deseja, a partir de agora, tomar melhores decisões, já que a gente tá falando sobre como viver todos os dias como se fosse ano novo na tua vida, decida respirar antes de você tomar uma decisão. Porque quando você toma uma respiração profunda, de preferência contando 5 até inspirar e 10 até expirar, nesse momento você muda de cérebro. Você sai do teu cérebro responsivo, que foi aquele do primeiro, da primeira escolha da irmã. É a primeira escolha. Você vai pra um cérebro mais iluminado. No cérebro mais iluminado, você pode dizer, ok, agora como adulto, qual é a melhor decisão que eu vou tomar aqui? Como auto-responsável, como uma pessoa que tem o poder de escolher na luz da minha melhor parte. Sim, foi um adendão aqui com o exercício, mas eu achei importante, de alguma forma conveniente, fazer isso, Armanda. Nossa, é bem importante, Paula. Super importante isso. Você vê que a primeira foi o vermelho mesmo, né? A primeira foi essa culpa. E eu acho que uma coisa que ficou muito clara no nosso programa, quando a gente esteve juntas, e que é muito legal falar com as pessoas aqui, é que todos nós temos uma criança machucada mesmo dentro de nós. Todos nós, na nossa infância, passamos momentos desafiadores, e que essa criança não tinha como entender realmente o que estava acontecendo ali. Então, faz parte de voltar pra casa, desse movimento de voltar pra casa, que todo movimento novo nos convida a fazer, um ano novo, uma etapa nova, um casamento novo, um trabalho novo, de voltar pra casa e olhar pra essa criança, e agora, como adulto, a gente poder explicar várias coisas pra ela, sabe, Paula? Então, eu vejo que esse é um caminho que eu fiz ao longo da minha vida, que eu fui contada a fazer, que eu fiz dentro do Vida Viva, junto com outras pessoas que estiveram lá participando, com os participantes do programa, junto com você, de olhar pra essa criança e realmente explicar pra ela muitas coisas que só um adulto pode entender. Então, esse é um convite do ano novo, também, de a gente preparar esse adulto em termos de ferramentas e recursos pra que ele possa cuidar dessa criança de uma maneira que ela fique livre pra brincar, porque a função de criança é brincar, ser livre, e ensinar esse adulto a se divertir, que essa criança esteja liberada pra ensinar esse adulto a se divertir, e que o adulto esteja liberado pra ter responsabilidade e cuidar da vida dessa criança pra ter resultados. Então, isso é um caminho muito necessário pra todo o ciclo que a gente for encerrar e qualquer ciclo novo que a gente for abrir. Baseado nessa tua fala, me vem um comando, tá? Que me ocorre aqui agora, que é o seguinte, vocês podem até verbalizar assim comigo, eu posso e tomo agora a decisão? Eu posso e tomo agora a decisão de parar de reagir à vida de reagir à vida como uma criança machucada. Eu decido dar um bom lugar no meu coração para cada experiência que eu signifiquei como negativa enquanto eu era criança e adolescente. Eu tomo a decisão de dar um bom lugar no meu coração pra cada experiência que eu signifiquei negativa. E mais do que isso, eu tomo a decisão de assumir que não me falta nada. Que ninguém me deve nada. E que eu não devo nada pra ninguém. Talvez você não vá entender muito o que isso significa, tá? Mas eu sugiro que você pegue essas frases, anote, porque elas são frases poderosas. Uma das coisas que eu mais trato no consultório, acredito que a Armanda também tem bastante contato com isso, são filhos achando que os pais deveriam dar algo a mais pra eles. Ah, minha mãe deveria ter me dado mais carinho. Minha mãe deveria ter me pego mais no colo. Porque meu pai deveria ter me levado na escola. Porque meu pai não tinha que ter ido embora. Porque minha mãe fala palavrão. Porque meu pai... Entra aí, minha mãe. Porque meu pai não foi um bom pai. Entra aí, minha mãe. Entra aí. Você tá, você tá, você tá. E aí, o que que acontece? Imagina, nós estamos fluindo aqui, né, gente? Por isso que a gente tá... Vai ficar salva a live, sim. Ainda mais que deu uma questãozinha aqui. Armanda, então assim, ó. O que que a gente observa, né? Ó, a Jaque! Meu Deus, quanto tempo que eu não vejo ela. A Jaque Alcântara. Linda. Através dela que eu te conheço. Não, ela e a Edna, né? Então, imagina que esse bonequinho aqui... Imagina que esse bonequinho aqui é você. Tá? Imagina que esse bonequinho aqui é você. Quando você... Tá fluindo na vida, que você tá... Que você já se ordenou. Que você já se desenvolveu. Que você tá num movimento de auto-amor. De auto-responsabilidade. Que você fez liberações importantes. Ressignificou as coisas. Ou seja, a maioria das pessoas não está nesse processo. Porque ainda estão chegando pro desenvolvimento sistêmico. Mas imagina que essa é uma pessoa que tá fluindo na vida. Tá? E imagina que isso aqui é uma caixinha de recursos. Tem dinheiro, tem sonhos, projetos. Prosperidade, relacionamentos. Tem um monte de coisa muito linda aqui. Aí quando essa pessoa, ela tá fluindo na vida. Ela tá indo em direção a esses recursos. Ela vai lá e mergulha nos tesouros. Ela pega os tesouros. Ela usufrui dos tesouros. Porque essa pessoa tá em ordem. Ela tá dentro da própria vida. Ela tá andando na luz do lugar e da própria vida dela. Imagine isso, tá? Quando uma pessoa tem demandas. Lá com a família dela de origem. A pessoa tem demandas com o pai e com a mãe. Ela acha que o pai e a mãe dela deveriam ter feito diferente. Deveria ter dado coisas pra ela. Deveriam ter tratado ela diferente. Deveria ter dado mais de mamar. Ou qualquer outra coisa que a gente pode dizer assim. Imagina que aqui tá o pai e a mãe dela. Tá? Ó, sem querer. Só na posição que eu fui tentar mostrar os bonequinhos aqui pra vocês. A pessoinha já virou. Quando a pessoa, ela tem demandas com os pais. Ela acha que falta algo que os pais deveriam ter dado pra ela. Ela imediatamente se vira de costas pros tesouros dela. Se vira de costas pra vida dela. E começa a ir lá tentar cuidar e resolver o passado. Começa a tentar ir lá questionar o inquestionável. Então, se você quer tomar uma atitude preciosa. Porque antes de você conseguir viver a sua vida todos os dias, como se fosse o ano novo. Você precisa fazer uma limpezinha ali atrás. E essa limpezinha, ela acontece na decisão que a gente acabou de verbalizar juntos aqui. Eu tomo a decisão de acolher os meus traumas. De dar um novo significado pros meus traumas. De olhar pros meus pais e pra minha origem. E deixá-los em paz. Entendendo que tudo que eles tinham que me dar, eles já me deram. E tá tudo dentro de mim. No momento em que eu digo que não me falta mais nada. Eu assumo que os recursos estão dentro de mim. Aí eu não pego mais a culpa na autorresponsabilidade. Eu pego a ordem. Eu pego a leveza. Eu pego o fluir da vida. E aí eu posso virar e seguir com esse recurso aqui. Como um alavancador, um impulsionador de resultados. Tá? Eu não sei se vocês vão entender isso, né? Na direção do futuro. Na direção séptica que a gente tava falando. Se você olha pra trás e quer mudar o passado. Se você olha pra trás e quer pedir algo que você acha que você não teve ainda. Você tá olhando na direção oposta do que te leva pra frente. Você vai ficar olhando pra trás. Querendo mudar o que não dá pra mudar. E acreditando que as pessoas poderiam dar mais do que elas têm pra dar. O que poderia ser diferente do que cada um deu conta de fazer, né? Essa é a direção. Esse é ficar a deriva mesmo, né? Porque daí você tá fora da tua direção. De prosperidade, de futuro, né? Sim. O que nossos pais têm pra nos dar? Depois que eles nos deram a vida. Pergunta que não quer calar, né? E é uma revisão, gente, diária, tá? Porque a gente que tá aqui se estudando. A gente que tá facilitando transformação sistêmica. Nós que somos profissionais, né? Da ajuda sistêmica, vamos dizer assim. Vira e mexe. A gente olha e fala. Eita, por que uma área deu uma parada na minha vida? Por que eu tô sentindo dor aqui? É que a gente acaba voltando mais rápido quando a gente tem esse conhecimento que a gente tá trazendo aqui pra vocês, né? Então a gente não fica tanto tempo rodando em círculos em relação ao mesmo tema, né? E quem tá se desenvolvendo fica perto, inclusive, pra ficar mais próximo desse conhecimento, tá? Mas assim, a hora que tá alguma coisa para de fluir na nossa vida é imediato, né, irmão? Quando a gente olha e fala, peraí, o que eu tô querendo dos meus pais? O que eu tô achando que tá faltando aqui agora? Que criança petulante baixou em mim aqui que eu tô olhando pra trás de novo? Daí a gente respira, faz uma revisão e verbaliza isso que a gente tá verbalizando aqui juntos. Peraí, não me falta nada. Tudo que os meus pais me deram foi grande e suficiente. O que seus pais te deram? Como é o nome do que seus pais te deram? Começa com V. Termina com A. Nossos pais nos deram a vida, né? O dia que eles fizeram lá a relação sexual que nos concebeu, cara, ali eles deram tudo. E a mãe ainda fez hora extra. Relação sexual sagrada, né? Sagrada. Relação sexual sagrada. Sagrada pra nós, né? Nosso passaporte pra estar aqui. Mas os nossos pais, antes de serem nossos pais, o que eles deram, Amanda? Dá spoiler. Eles eram, eles eram e vão ser sempre homens e mulheres comuns, com muitas dificuldades, com muitos limites. E também, uma coisa que a gente precisa lembrar, eles foram crianças um dia também. Crianças também machucadas, crianças que também foram, que não entenderam o que tava acontecendo. E é importante, Paula, que a gente olhe pra nossas crianças, sabe? Com um carinho especial de falar assim, realmente, uma criança não tem como entender que uma briga de casal, que ela não é culpada por uma briga de casal. Muitas crianças estão no meio de uma briga de um casal e elas, só quando elas se tornam adultas, elas vão ter essa possibilidade de contar de novo pra criança. Então, eu acho que se trata agora da gente trabalhar com os adultos que vão cuidar dessas crianças. Mas o adulto cuidando da sua própria criança, não o adulto cuidando dos seus pais. Ou, de repente, cuidando dos seus filhos sem ter cuidado da sua própria criança. Então, eu acho que esse movimento do adulto comprar pra criança e ressignificar pra ela, que não foi falta de amor, que não foi falta de cuidado, que não foi falta de amor, inclusive entre esse homem e essa mulher, ele pode agora ressignificar tudo. Mas só um adulto pode fazer isso. É natural que uma criança não consiga entender a complexidade de um adulto. E ela vai entender tudo errado, ela vai precisar de se ressignificar. Então, eu acho que o caminho se trata do adulto ter instrumentalização e, de novo, uma metodologia e uma decodificação suficiente pra poder olhar pra essa criança e explicar várias coisas pra ela. E cuidar dela, pra liberar essa criança pra brincar e falar assim, olha, você não entendeu, você não tinha como entender, eu vou te explicar que você tá liberado pra brincar, pra você me ensinar como é seguir leve na vida. E aí, eu também tô liberada agora pra ser adulto e me responsabilizar pelos nossos resultados nessa vida. Por a gente poder cumprir nossa missão nessa vida. Mas, sou eu entre mim mesmo, sou eu comigo mesma. Eu com a minha criança. Nós somos 100% responsáveis, porque pela nossa criança e pelo nosso adulto agora. Sim. E é muito interessante, porque conforme você foi falando isso, me veio muito claramente o seguinte, eu tenho tratado algumas mediações, mediações sistêmicas de processo de separação com questão de guarda de filho e tudo mais. E hoje, inclusive, eu fiz uma constelação com uma cliente que ela dizia o seguinte, que ela tava, existe uma briga em que ela, eu pergunto pra ela, o que você realmente gostaria nessa briga na justiça a respeito da tua filha? Ela diz assim, olha, o que eu realmente gostaria era de ter uma guarda unilateral, porque eu gostaria que o meu ex-marido, como a gente não consegue conversar, como a gente não consegue se acertar, eu gostaria que ele não tivesse que tomar decisões comigo, porque a gente não consegue conversar e toda vez que eu preciso tomar qualquer decisão, eu tenho que conversar com ele e é um inferno. Eu falei, ok, então vamos olhar pra isso no campo. Quando eu coloco isso no campo ali, é muito interessante, porque o que acontece? Ela, quando ela olha pra peça que representa a guarda unilateral, nesse momento ela para de olhar pra vida, a vida fica no pé dela, a vida dela fica no pé dela, foi muito interessante, ela olha pra guarda unilateral e imediatamente a filha olha pro marido, busca o pai. E aí então, quando a gente faz uma investigação, um pouco mais profunda ali, o que que acontece? Ela tá reproduzindo na relação de casal que concebeu essa filha, ela tá reproduzindo a mesma demanda que ela tem com o pai dela. Porque quando eu faço um exercício de visualização mais profundo com ela, ela corre pros braços da mãe e deixa o pai de lado. Então eu falei pra ela, olha só que amaranhamento profundo, isso aí tá acontecendo gerações e gerações. Se a gente colocasse uma fila de mulheres aqui, possivelmente a gente teria mulheres que estão viradas de costas, buscando o colo das suas mães, essa criança querendo avidamente o colo da mãe, a mãe não consegue fisicamente dar esse amor físico e acaba usando a criança pra ficar no meio de uma relação que não consegue ser resolvida, porque são, enfim, um monte de questões ali. Então olha que poderoso que é isso. Eu tô falando isso porque é o seguinte, a gente sempre vai atrair relacionamentos que vão, que vão trazer pra gente a dor que a gente acha que não resolveu ela traz. E isso vale pra tudo. E por que a gente tá falando isso nesse conteúdo aqui de hoje? Porque não tem como você viver todos os dias da sua vida, com plenitude, com a decisão de se divertir, como a gente falou no começo da live, e com a decisão de se tornar uma pessoa melhor e caminhar na luz da vida, da sua própria vida, sem ficar olhando pra trás, enquanto você não decidir parar de achar que teus pais te devem alguma coisa. Porque toda vez que acontece um movimento de violência, de problemas tão profundos nos relacionamentos, é muito fato no laboratório da vida, aqui no nosso consultório, a gente vê a pessoa estar querendo alguma coisa do pai e da mãe, não é nem com o marido, não é com o pai da tua filha. Não é com... Não é. Volta lá pro teu pai e pra tua mãe, resolve o que você tem que resolver com eles pra você ficar liberada, pra você viver tua própria vida. E é uma... Isso é uma decisão, né, Amanda? Isso é grande limpeza que a gente pode fazer. Não, isso é grande limpeza que a gente pode fazer. Isso é voltar pra casa, né? Porque, na verdade, você vê que o que você descreveu é andar em círculos, Paulo. Você não sai do lugar, você tá andando em círculos, você tá repetindo o padrão que dá pra tua mãe, do teu pai, do que você viveu, do que a sua mãe viveu, do que gerações viveu. Isso é estar em círculos, você tá olhando pra trás, o teu futuro tá ali te esperando. E você não vai. E você não vai. E o futuro tá te chamando, o ano novo tá te chamando, a vida nova tá te chamando, tá com quentas bandeirinhas, tá com fogo de artifício, você não está olhando. E se você não está olhando pra aquilo, aquilo não é real na tua vida. Você não vai ter o resultado daquilo. Você não vai ter o resultado daquilo. E você vai reproduzir a dor. E a sua filha vai reproduzir a mesma dor. Isso vai seguindo adiante de uma maneira, assim, tão impactante, né, quanto o Covid, eu acho. Porque é morrer em vida também. Isso é também morrer em vida, sabe? A gente, não é só a morte física, é deixar de viver, deixar de viver em plenitude. Às vezes eu falo, né, tem uma frase do Quintana que eu adoro, eu sempre repito. Morrer é que não importa. O diabo é deixar de viver? Nossa, até arrepiei. Essa frase é maravilhosa, porque muitas vezes a gente não morre, no sentido literal, mas morremos porque deixamos de viver a nossa vida viva. deixamos de viver tudo que a vida pode estar lá prontinha para nos oferecer. E nós estamos olhando para trás, como você mostrou. Nós estamos sem acesso à nossa caixinha de recursos, né? Então, eu acho que estruturar um método para poder olhar para tudo isso, para poder chegar nessa criança, para poder olhar para a base, para os nossos pais, para depois seguir adiante, é algo muito valioso. Então, ter um método para isso, no nosso dia, na nossa vida, ter uma bússola, né? Porque a gente... Então, tá, ok. Eu vejo que eu preciso disso, mas como fazer? Então, eu acho que a metodologia, a ressignificação e tudo mais, demanda da gente uma metodologia também. Quais recursos usar, então? Né? Quais ferramentas a gente pode usar? Né? Porque é óbvio que se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa de um método diferente. Aí que tá. Se a gente quer um ano diferente, nós precisamos de uma metodologia diferente do que é. A gente precisa ter um novo método de fazer as coisas. Né? E eu acho que se trata disso também na nossa live, né? Sim. A Nina diz, repete, depois escreve o que é para repetir, Nina. Irmanda, quando você falou dessa questão de fazer coisas diferentes, veio o princípio da insanidade de Einstein, né? Que ele fala, insanidade é esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Pois é. Então, no fim, a gente acaba rodando em círculos. Por quê? Simplesmente porque não consegue fazer coisas diferentes. Porque as demandas estão olhando para o passado. Então, para que você tenha um ano novo, novo, e para que você consiga viver todos os dias como um dia novo, como se fosse uma virada de ano mesmo, né? O primeiro passo é a faxina sistêmica. O primeiro passo é tomar essa decisão de olhar para trás e fazer as pazes com o passado. Sim? Sim. Ô, Paula, eu vejo que tem várias perguntas que estão sendo feitas bem específicas aí, mas eu queria... Eu estou respondendo em partes para a Vivi. Ela já entendeu um pouquinho desse movimento. É. É que ela... O caso aqui é para ela. Então, mas uma coisa importante é o seguinte também. A metodologia é fundamental, mas uma coisa que realmente guia e que a gente, inclusive, tem um método para isso é a postura. Eu acho que com que postura, porque às vezes não é exatamente o que a gente faz que é o mais importante, mas com que postura. Então, a gente ter uma metodologia, uma estrutura para encontrar uma boa postura que traga um bom resultado para a gente é muito importante. A postura com que a gente faz. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu procuro tal pessoa ou não procuro, mas eu faço tal coisa ou não faço, mas eu vendo tal coisa ou não é... Isso não é o mais importante. O mais importante é com que postura que eu vou procurar ou não procurar alguém. É isso que vai também influenciar muito no resultado final. E às vezes a gente treinar a nossa postura é um treino que envolve metodologia também. A gente precisa praticar e tomar decisões em relação a isso. Não é um ponto mental. Essa técnica que eu falei até um pouquinho antes ali de respirar 5 e inspirar 5 e expirar 10, gente, vocês não têm ideia do poder que é para você mudar a tua postura interna em relação a alguma coisa. Porque nós somos treinados para reagir. Reagir é um ato de impulsividade. Então, por exemplo, bateu, levou. Bati meu pé na cama, eu puxo o pé. Coloquei minha mão no fogo, eu puxo a mão. É um ato reflexo. E nós somos treinados a reagir na vida baseado em um conjunto de crenças muito poluídas. e crenças que não foi a gente que escolheu. Você não escolheu ir lá acreditar que quando um homem vai embora e deixa um filho, isso é abandono. Você não aprendeu isso. Você não escolheu isso. Você não foi lá e estudou. Bom, o que está por trás de um homem estar disponível para fazer uma relação sexual e conceber um filho e ir embora depois e não conseguir ficar fisicamente para cuidar? Você não estudou isso. Você não sabe as razões sistêmicas disso. Você não sabe o que está por trás, quantas dores tem. A gente não sabe. A gente não imagina o que está por trás. Mas o que a gente aprendeu a falar? A gente julga. O que te ensinaram, Armanda, a significar quando o homem vai embora e deixa o filho com a mulher para a mulher cuidar? Porque ele não ama esse filho. Ele está nem aí com a família. Ele simplesmente vai cuidar da vida. Ele está sendo egoísta e não amou o suficiente esses filhos e essa família. olha só. Aí eu te pergunto, o que nós vemos no laboratório sistêmico a respeito desse pai que não fica para cuidar do filho? Nossa, pode ser tanta coisa, né, Paula? Acho que é muita coisa que está por trás. Menos isso! Menos isso! Porque, na verdade, tem um amor que está olhando para outro lugar. Tem o tanto que a pessoa está emaranhada com as coisas da família dela, de coisas que ela está vivendo que ela nem tem noção do que está movendo e coisas dessa mãe que fica também. Dessa mãe que fica e esse pai está a serviço de outras coisas da família dela, de vivências, de crenças dela. Então, assim, as possibilidades... A gente vê em campo, Paula, o campo é riquíssimo de mostrar quantas coisas podem estar por trás e que não envolvem falta de amor. É um amor que está olhando para outro lugar, é um amor que está sendo movido por outras dimensões, por outras questões que a gente nem imagina. mas a gente tem uma facilidade muito grande de julgar e o julgamento restringe. O julgamento classifica as coisas de uma maneira muito pobre, muito rasa e não compreendendo o que está movendo profundamente essas pessoas. Sim. Exatamente. Então, obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. Sim, para suas considerações no IGTV. Vai ser muito bom sempre, como sempre, né? Eu queria agradecer rapidinho também uma pessoa bem especial que está aqui que é o Luiz Ernesto. e ele tem uma filha maravilhosa que está longe dele também. Ele é super corajoso dentro do Brasil, assim, a imigrante que está aqui e que é uma pessoa muito especial para mim, queria falar muito para ele. Que lindo, gente. Que lindo. Na verdade, no futuro não muito distante de hoje, a gente faz uma live específica para falar dessa questão das dores, tá? Esse tema de relacionamento e de separação e de essa dor, né? Do homem que foi embora, mulher que ficou sozinha e também essa dor que não é vista, né? Que a mulher acha que não está sendo vista, o homem também acha. Então, esses temas nós vamos falar em breve, tá? Porque hoje a gente vai trazer agora, até porque nós temos pouco tempo agora, nossa, temos sete minutos. Talvez um pouquinho mais porque eu entrei um pouco pesada aqui, então devemos ter uns dez minutos para a gente trabalhar aqui com os quatro passos, tá? Armanda, a Ju está perguntando a frase do Quintana que é morrer. Eu estou escrevendo aqui. Ah, você está? Estou. Aham. É morrer é o que me importa, o diabo é deixar de viver. Mas eu estou escrevendo aqui. Morrer é o que me importa, o diabo é deixar de viver. Até eu escrevi aqui também porque essa frase é muito boa. Morrer é o que me importa, morrer. O diabo é deixar de viver. Então, e olha só, né? Uma coisa que nos uniu muito, né, Armanda? Foi a questão do ritual de viver um dia como se fosse o último dia da nossa vida ou se fosse uma vida inteira. Fala como isso mudou a tua vida quando você teve esse insight que você falou caramba, gente, que massa viver assim. Paula, eu venho aprendendo, né, junto com você e com o programa Vida Viva essa questão do quanto é importante. Então, por isso que eu estou falando disso na live, né, da estrutura, da gente ter rituais. O ritual significa que a gente está nos fazendo presentes. Eu vejo que isso é uma coisa muito importante. O ritual, o rito, ele conecta com o mito. O rito é algo que a gente faz uma celebração para estar conectado com o sagrado. Então, o ritual de um casamento, ele tem todo... O casamento tem um começo, meio e fim, mas não é pela forma em si. É porque isso conecta a gente com algo sagrado. Isso tem todo um código por trás, tem todo um delineamento por trás, tem toda uma sequência que potencializa aquilo que está sendo vivido. Então, eu vejo que o ritual, dentro do dia a dia, ele é muito importante porque ele torna a gente consciente e presente naquilo que está acontecendo. Eu sou uma pessoa muito orcarrólica, eu era. Uma pessoa muito orcarrólica que trabalhava, que trabalhava demais, e que o ritual não acontecia por falta de tempo. Talvez vocês se identifiquem. Muitos que se identifiquem comigo não têm o tempo de ficar meditando de manhã ou fazendo uma prática ao meio-dia para me tornar presente ou consolidando o meu dia. Mas é o contrário, é isso que vai te dar energia para que você possa fazer o que você precisa fazer. Uma coisa que fez muita diferença para mim que eu venho testando e treinando é consolidar o dia, é finalizar o dia. Uma coisa que você me disse e que você vem me ensinando e que é muito importante consolidar o dia. Então, no final do dia, fazer uma retrospectiva do que foi importante e do que não foi. Sabe? Uma consolidação. Então, você é uma pessoa que está muito mergulhada já e muito adiantada e eu vejo muito estruturada nessa questão de trazer esses rituais com frases. Não é coisa complicada. Não estou falando aqui de uma hora de ritual, de meditação. Gente, são cinco minutos que fazem a diferença. Sabe essa frase que eu falei aqui do Quintana? Não tem diferença para vocês? É uma frase que faz diferença. É você tomar consciência cinco minutos de quando você acorda, cinco minutos no meio do dia, cinco minutos na hora de dormir. Então, isso faz muita diferença e a gente às vezes fica esperando um ritual como algo uma coisa muito especial que eu vou fazer num dia. Não. É no teu dia a dia. O que você não faz num dia, você não faz na tua vida. Então, o que você quer para a tua vida, você precisa incluir no teu dia. Como é que é? Essa frase é muito essa aqui, é a frase do dia. Como é que é? O que você não faz? O que você não faz ao longo do teu dia, você não vai fazer na tua vida. O que você quer que caiba na tua vida, você precisa trazer para o teu dia. Por exemplo, eu quero fazer atividade física. Não, mas semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, ano que vem eu começo. Não, eu quero fazer atividade física. Então, eu vou começar a subir escada no meu prédio. Todo dia, em vez eu pegar elevador, eu começo a subir escada, isso já é incluir o exercício físico no teu dia, mas tem que incluir, tem que estar presente. Se ele nunca estiver presente, ele não vai existir. Num grau pequeno, para depois ele expandir. Então, eu aprendi muito isso com você. Acho que você trouxe isso como uma forma muito presente e real. Mas você trouxe de que maneira? Estruturando, criando formas disso acontecer. O programa Vida Viva, ele cria essas formas disso acontecer. Ele traz a estrutura para que a gente possa vivenciar e depois fazer do nosso jeito, depois personalizar e depois pegar o que faz mais sentido. Mas isso é muito importante para ter resultado no final, para ter uma mudança mesmo, né? Sim. Inclusive, pessoal, quem desejar, agora tem um canal novo no Telegram que está na minha bio aqui. Se você entrar ali no link da bio, você pode acessar diretamente lá. Entra, fica pertinho. e eu vou deixar um presente para eles, Armanda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma meditação de manhã, da manhã, aquela de 6 minutos e 48, que ela dá uma... Eu sei as meditações por tempo, né? É louca. Uma meditação de 6 minutos e 48 para você fazer de manhã. Você vai abrir espaço na tua mente, você vai ficar presente para o teu dia. Aí eu vou colocar uma meditação de 4 minutos e 24, que é uma meditação para você fazer na hora do almoço ou qualquer momento do dia que você quiser dar uma pausa, um reset, que é uma meditação para você ficar só com o essencial. É uma meditação que relaxa. Nossa, sabe aquela que tem a musiquinha que a Bia colocou? Nossa, aquela meditação é uma delicinha. Toda vez que você precisa tirar um soninho, precisa fazer um reset, eu boto ela. E uma meditação de consolidação, que é para você fazer um ritual de consolidação do teu dia. Você quer mudar de vida? Você quer ter o melhor ano da tua vida? Faz esses 3 passos todos os dias. Por quê? Porque você vai viver presente no teu dia, você vai viver presente na sua vida, você vai tomar melhores decisões, você vai dormir sem mimimi na cabeça, porque muitas pessoas não conseguem dormir, porque fica um monte de informação na cabeça, pensando, ah, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo outro, não, mas eu não cuidei disso, eu não cuidei daquilo. Não, porque você não resolveu em 24 horas, você não vai resolver dormindo. é muito fato, se a gente parar para pensar, é fato, entendeu? Você não vai resolver dormindo aquilo que você não resolveu em 24 horas. Então, você vai entregar, você vai limpar a tua mente, você vai esvaziar no papel aquilo que você consegue anotar para resolver amanhã, e você vai ter um dia, uma noite melhor. Então, eu vou deixar de presente lá no Telegram, o presente de final de ano, o nosso presente, né, porque a gente constrói muitas coisas juntos, e esse canal, ele é um canal de comunicação para a gente, além do Instagram, porque no Instagram muitas coisas a gente faz aqui, mas tem coisa que não dá para fazer no Instagram, então eu vou deixar de presente essas três meditações, na verdade, eu vou deixar até quatro, porque daí você vai fazer o ritual completo, o ritual de abertura, o ritual do meio do dia ali para dar uma resetada, vai fazer a consolidação e vai ouvir uma meditação para descansar. Aí, se você praticar isso, você só vai contar milagre para a gente depois. E não é milagre no sentido, olha, aconteceu, milagre místico, não, é o milagre do resultado de você estar fazendo uma coisa diferente. Exatamente. E de você estar cuidando de você. Exatamente, do resultado de... E assim, é um esforço todo dia, né, Paula? Porque é mais importante do que você fazer as meditações cinco vezes por dia cada uma num dia, é você fazer essas três meditações todo dia. O hábito, o poder do hábito mesmo, é isso que vai gerar resultado, é um pouquinho todo dia que gera resultado. Quem lê 30 minutos uma vida inteira, se imagina quanto que ele não leu. A gente pensa que as pessoas eruditas são aquelas que param a vida pra ler livro, não, são aquelas que leem meia hora todo dia. E imagina quanto elas lêem em 365 dias, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante. Só que uma coisa que vale lembrar é o seguinte, o poder do hábito ele é muito sério, muito relevante e gera muita potência de ação. Só que se você fizer sempre a mesma coisa, daqui a pouco vai virar um piloto automático e não vai ser bom também. Uma das coisas que fez a gente criar inclusive o programa Vida Viva, logo logo a gente conta pra vocês, a gente não vai ter turma nova agora, algumas pessoas vão poder entrar numa turma de continuidade, quem quiser saber mais sobre as coisas que a gente fala do Vida Viva vem falar com a gente, mas hoje a gente tá fazendo aqui um presente pra vocês, tá? Sobre uma postura de Vida Viva. Mas assim, o ideal é que você não pare nesses rituais, então eu vou botar ali o modelo pra você. Exatamente. Entende? Mas qual que é a ideia desse modelo? Que de manhã você ative a sua mente, que você coloque uma comidinha, que você coloque uma afirmação positiva, que você mentalize como que você quer que seja o teu dia. Aí na hora do almoço você dá uma pausa, às vezes pra contemplar alguma coisa, às vezes pra ouvir uma música diferente, às vezes pra parar cinco minutos e só respirar. À noite você vai fazer uma retrospectiva do teu dia, você vai ver o que você aprendeu nesse dia, o que você não resolveu mas que não era pra resolver hoje, o que não dependia de você. Então você vai ter um movimento de consolidar, de tirar aprendizados do teu dia. E aí então você faz uma reflexão, uma meditação de entrega, que você libera aquilo que é pesado demais pra você, você libera aquilo que você não conseguiu resolver, que não vai resolver dormindo e dorme bem. Então pega a visão do processo de viver um dia como se fosse o ano novo. Aí como você vai fazer isso, você pode ir variando. Faz uns dias o ritual que eu vou passar lá no Telegram, faz uns dias, manda pra você mesmo aquelas meditações, entendeu? E repete algumas vezes, porque daí você vai se envolver com o processo guiado. Meu Deus, vai acabar a nossa live. Pessoal, faz um print, um, dois, três e já. Faz um sorriso, a irmã anda. Um, dois, três e já. Pessoal, posta aí, comenta nos meus comentários aqui, as outras lives eram mais, ficava mais tempo, porque essa não vai ficar, tá bom? Comenta porque que valeu a pena e até o ano que vem, gente. Boa noite, boa noite. Irmã, eu te amo. Obrigada, Paula. Obrigada. Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite.